E a segunda-feira registrou um movimento acima da média no comércio das principais cidades aqui da região. Tudo por causa do Dia dos Namorados. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil estima que quase 100 milhões de pessoas foram às compras este ano no país, um aumento de 8% em relação ao ano passado. Já o gasto médio com o presente da pessoa amada foi de R$ 232. Entre os itens mais procurados estavam roupas, calçados, perfumes e produtos para maquiagem. Mas olha, mesmo você que não comprou presente, não deixe de dar aquele abraço no seu amor, dizer o quanto essa pessoa é especial, né? E se você está só, aproveite para cultivar o amor próprio. Bom também, sempre bom.